Fala, estação primeira de Mangueira! A CIDADE NO BRASIL 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 Algo da boa grita, trigo revendor, para completar o cartão de visita, vai até a listação primeira, jamais esquecerá o fim de ser com a imanqueira. Vai até a listação primeira, jamais esquecerá o fim de ser com a imanqueira. Quem quiser o alí, quem quiser o alí, quatro águas de formato, para completar o cartão de visita, vai até a listação primeira, jamais esquecerá o fim de ser com a imanqueira. Quem acordará, viverterá, se passar o fim de ser com a imanqueira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Rio Antigo, que nós vamos acabar 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 A gente viveu o meu carasão Só me fazia sofrer Sinto que a para sofrer de verdade Vou ter deixado de amar Na parede a volta sobre Pra esquecer como eu sofri Pra esquecer como eu sofri Em muitos anos me beijos e encontrei A voz dizendo que eu sempre não beijei Tanto de vergonha, esse é o tramo que passei Tanto de vergonha, esse é o tramo que passei Tanto de vergonha, esse é o tramo que passei Tanto de vergonha, esse é o tramo que passei Pra esquecer como eu sofri Pra esquecer como eu sofri Tanto de vergonha, esse é o tramo que passei Tanto de vergonha, esse é o tramo que passei E aí 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 E aí